Imagina se a cada visualização em um vídeo virasse um bloco aleatório em uma super mega construção de Minecraft. No vídeo de hoje eu vou te contar uma história do maior experimento de Minecraft de todos os tempos. E o melhor, você pode fazer parte disso. Mas antes de começar a te contar essa história, já deixa o like aqui embaixo para esse vídeo chegar a mais pessoas e inscreva-se caso você goste desse tipo de conteúdo. Tudo começou no dia 24 de julho de 2021. Um youtuber chamado TheMrApp, que cria conteúdos para Minecraft, teve uma brilhante ideia. E se nós, jogadores de Minecraft, pudéssemos nos reunir para criar a maior construção colaborativa de todos os tempos. Mas a ideia não veio originalmente dele. Em abril de 2021, um outro youtuber gringo chamado Tom Scott fez um experimento maluco, onde ele queria criar um código que a cada visualização alterasse o título do vídeo, ficando exatamente a quantidade de visualizações que o vídeo tinha. Inclusive, de acordo com ele, seria necessário um milagre, o título do vídeo está 100% igual às visualizações reais no YouTube. Todo mundo sabe como esse lance de visualizações é extremamente bugado no YouTube. Mas olha só. Todas as vezes que as pessoas entravam no vídeo, o título estava 100% igual à quantidade de visualizações que ele tinha. E foi aí que TheMrApp, o youtuber, Grim, que eu falei para vocês, teve a brilhante ideia de fazer algo parecido, mas no Minecraft. Um jogo que sempre teve infinitas possibilidades e que por mais que a gente jogue e crie, não estamos nem perto de experimentar tudo que ele tem. E se a cada visualização um vídeo do YouTube contribuísse para uma enorme e gigantesca construção dentro do Minecraft? E se a gente conseguisse ver isso ao vivo, a cada visualização um bloco brotaria nesta fantástica estrutura? Foi aí onde nasceu a ideia do enorme experimento. Inclusive, nós, no final desse vídeo, vamos ver o tamanho disso ao vivo juntos. Mas o mais interessante é a história por trás disso. Como ele conseguiria tornar essa ideia maluca em realidade? Ele nem sabia muito bem o que era possível no começo. Mas, com a ajuda de um amigo, que é um criador de mods para Minecraft, eles começaram a refinar essa ideia. A ideia original do experimento era trabalhar junto com uma comunidade e completar uma tarefa que só seria possível com uma grande quantidade de pessoas. O primeiro conceito era criar um grande cubo, um cubo gigante, tipo um cubo mágico, com borda finita, onde a cada view somaria um bloco aleatório nesse grande cubo. Mas, além de formar uma estrutura totalmente sem graça, por mais que a ideia fosse muito legal, era praticamente impossível conseguir a quantidade de visualizações necessárias para preencher todo o cubo. Mesmo se o mundo fosse pequeno, gente, seriam mais ou menos um bilhão de visualizações necessárias para poder preencher um cubo pequeno. Então, ele se perguntou assim, como eu posso criar algo incrível, mas completamente imprevisível e maluco? Foi aí que ele começou a ter um brainstorm, ou seja, uma chuva de novas ideias, pensando em várias outras formas bizarras para atingir o mesmo objetivo. Por exemplo, e se uma visualização destruísse um bloco aleatório em um mundo? Seria muito bagunçado e não daria aquela sensação de comunidade. E se uma visualização fosse um bloco aleatório colocado em qualquer lugar no mundo? Mais uma vez, formaria algo completamente sem sentido e desinteressante. E se tivesse um centro e a cada visualização ocupasse um bloco ao redor desse centro, formando uma enorme bola de blocos variados? Essa ideia era melhor até agora. Ele resolveu abrir, então, uma live lá na Twitch, onde as pessoas poderiam ver a estrutura crescendo em tempo real. Seria essa a melhor ideia? Quantas vezes você, é, você que tá aí, não construiu, tava construindo toda animada a sua casa e tudo mais, e no final das contas, quando você acabou, você olhou e falou assim, Cara, isso não tá muito legal. E foi exatamente isso que aconteceu com a ideia da bola gigante. Por mais que o tamanho da bola de blocos fosse completamente surpreendente, não dava pra notar, de fato, a quantidade de pessoas que realmente tinham passado por ali. Só formou uma grande estrutura, completamente bizarra, cheia de buracos que crescia de uma forma previsível e devagar. E foi aí que realmente começou a nascer a ideia final deste experimento. O Mr. Epic começou a testar algoritmos, sim, algoritmos, para criar uma árvore no estilo Avatar. Uma grande árvore cheia de galhos gigantescos. Mas fazer isso não seria nada fácil. Como que você criaria um código, um algoritmo, para que cada visualização formaria uma árvore. Ou melhor, um galho e uma árvore, galera. Você já parou pra pensar nisso? É completamente bizarro. É uma ideia muito maluca. Ele queria criar algo que não se parecesse com nada do jogo. Algo gigante e incrível. E que todo mundo bateria os olhos e ficaria encantado. Então, ele tinha que fazer um algoritmo onde tivesse uma massa gigante de blocos, como um tronco, mas a partir de um determinado momento, criassem galhos gigantescos lotados com blocos aleatórios. E foi o Cortex, um membro da comunidade, que conseguiu fazer a mágica do algoritmo funcionar. Algo que nunca existiu na comunidade do Minecraft, alimentado pela união de nós, jogadores. E finalmente nasceu a primeira construção colaborativa 100% ao vivo do Minecraft. Inclusive, clica nesse primeiro link que tá aqui na descrição. Assiste o vídeo pelo menos por 5 segundos pra você fazer parte dessa história e virar um bloco nessa grande árvore que ele tá construindo. Só que ele foi ainda mais longe. Ele criou uma forma da gente poder ver isso pessoalmente no Minecraft através do seu próprio servidor, que eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Infelizmente, só funciona pro Minecraft Java, mas juntos, eu e você, vamos ver como 880 mil blocos ficaram no final das contas. Isso até agora, quando eu tô fazendo esse vídeo. Então corre lá, clica nesse vídeo, assiste um pouquinho e faça parte você também dessa história. Bom, maravilha, já estou aqui no servidor. Vou entrar e vou apertar aqui, ó. The Minecraft 3 Experiment, que é exatamente esse experimento que nós vamos falar agora. Vamos entrar aqui, que eu já tô ansioso pra ver isso. E olha só o tamanho disso aqui, cara. Eu acho que o meu Minecraft não vai nem renderizar a quantidade de blocos. Você já parou pra pensar que cada bloco desse é uma pessoa ao redor do mundo que clicou nesse vídeo, cara. É absurdo. Olha só o tamanho disso aqui, cara. 880 mil visualizações. 880 mil pessoas que passaram nesse vídeo. Cara, isso aqui é algo absolutamente fantástico. Olha só o tamanho disso aqui. É claro que com essa quantidade gigantesca de pessoas, não dá nem pra saber aonde fica o tronco, cara. Mas olha só que coisa mais fantástica. E o mais legal disso é que é colaborativo. Nós, eu e você, estamos aqui. Eu não sei se eu sou um bloco de madeira, um bloco duende, um coco brilho, ou mesmo uma bancada de trabalho. É, eu acho que combina mais comigo a bancada de trabalho. Quem é membro sabe o que tá rolando. Mas, olha só que absurdo, cara. E eu fico me questionando. Qual que é o bloco que eu sou aqui? Será que eu tô lá em cima? Eu tô lá embaixo? Eu tô de um lado? Eu tô do outro? E você que tá assistindo esse vídeo, aonde você tá nessa gigante, gigante árvore de visualizações que a gente tá vendo? Mas o melhor desse projeto, de fato, é que a gente nunca saberá como será essa árvore gigante. Será realmente uma árvore? Será que ela vai conseguir alcançar milhões de pessoas? E é por isso que eu tô aqui. Pra te convidar a acessar esse vídeo e tornar esse experimento mais incrível que ele já é. O fato é, eu não sei quantas pessoas vão passar por ali. Eu não sei se esse experimento vai continuar. Mas a comunidade de Minecraft junto cria história. Seja com seus mods, construções, aventuras ou vídeos, nós somos um só em uma grande e maravilhosa viagem. Independente do seu país, cor, sexo ou qualquer outra característica que nos torne diferentes. Aqui no Minecraft, nós somos um só.